...e o importante dessa semana de formatura, que é o juramento. Então, eu convido a aluna Lavinha de Sousa Dundra Neves para fazer o juramento. E os alunos formados, porque todos de pé. Só um braço de cara. Bem feio. Os alunos formados deverão ficar de braço, direito, despistados para a frente. Eu vou dar para a frente, sinceramente, todos os alunos formados, despistados para a frente. Todos. Até o final, hein? Eu vou achar o longo da leitura dela, não. E repetir com ela como é o poder, tá? Vencendo mais um retardo. Receber mais uma conquista. A bichão está em nossa irmã. Já começamos a sentir o gosto do sonho realizado. Agora só depende de fazer as escolhas certas. Então, nesse momento, diante de todos os presentes, prometemos. Repito comigo. Juro solenamente, na esperança de Deus e dos homens, de acordo com as leis, de meus pais, cumpriu meu papel de cidadão. Cumpriu meu papel de cidadão. Com honra. Com honra. Com honestidade. Com honestidade. Com a máxima sustentabilidade. Com a máxima sustentabilidade. Contivizando os meus conhecimentos para o desenvolvimento. Revisando ao bem comum. Revisando ao bem comum. Júlio também ouviu os bons conselhos. Relato pelo bem-estar do corpo e da alma. Pensar antes de agir. Mas assim eu prometo. Vamos lá. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Obrigado, senhor. Prazer. Prazer todo meu. Eu tinha prometido a eles. Ah, eles falaram. A gente só vai chegar. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Pega a mão. E aí, deixa eu ver. Meus. Registramos nesta noite de quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, a solenidade de formatura do nono ano da Escola Estadual Municipalizada Corrégio de Castro, em Triunfo, segundo distrito do município de Santa Maria Magdalena. Foi mais de Nestor Lopes. Estadual Municipalizada Corrégio de Castro, Estadual Municipalizada Corrégio de Castro, Estadual Municipalizada Corrégio de Castro, A CIDADE NO BRASIL